Oi gente, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui para fazer mais um vídeo com vocês. Vou tomar meu chá de morango com frutas vermelhas. Tudo bem quentinho. Tudo bem como você está? Espero que esteja tudo bem com você, com seu coração. Eu sou Melissa, dona aqui do canal, As Aventuras de Poliana de Verdade. Poliana é minha filha. Eu sou mãe, mãe solo. Eu sou escritora, tenho seis obras publicadas. Eu sou artista, sou uma pensadora, sou autista, super dotada. Quer dizer, eu tenho uma dupla condição. Sou cristã. E daí, eu tenho feito uns vídeos de comentários de livros, né? E daí hoje, talvez eu vá unir duas coisas. Porque eu tenho um trecho bem pequeno aqui. Para comentar sobre esse livro. Super dicas para escrever bem diferentes tipos de texto da Edna Perrotti. Lembrando da primeira dica. Livre-se dessa preocupação. Escreva de uma vez. Aí tem ele aqui. Computador antigo. Pensando no que escrever. E daí hoje, a segunda dica é... Tenha jogo de cintura. Tenha jogo de cintura. A segunda dica. E aí eu te dou uma dica. Se inscreve no canal. Curte o vídeo para ajudar. Arruma 3K para mais o céu alinhante. E daí... Deus me disse assim. Hoje de manhã eu estava escrevendo. E aí veio assim. Porque às vezes eu estou escrevendo aqui. E aí Deus vai falar outra coisa aqui. Coisa pessoal para mim. Ele falou assim. Sabia? Que você... Quando eu quero fazer algo. Você nem tem como... Atrasar isso. Você não tem como... Interferir sobre isso. Eu é. Ele é. Você não pode anular. Você não pode estragar. Você não pode atrasar. Você não pode. Você simplesmente não pode. E daí... Teve um momento que eu estava me arrumando. Entrei no banheiro. E Deus me mostrou assim. Um bebezinho. Um bebezinho. Tipo um... Um bercinho. Mas uma coisa assim bem pequena mesmo. E daí vem alguém. E põe essa manta em cima desse bebê. E esse bebê. Ele está... Digamos assim. Com frio. E assim... Esse bebê... Esse bebê representa a nós. E a coberta representa aquilo que Deus quer trazer. E que nós não temos interferência sobre essas coisas. Então nós temos tanto poder quanto esse bebê. Quer dizer... Poder nenhum. Não temos poder nenhum. Então... Ele vem. Ele cobre. Esse cobre é... É isso. Que ele quer dar. Esse... Esse propósito. Esse... É... É novo caminho. Esse... Não sei o que. Mas ele vem. E você não tem poder nenhum. Sobre isso. Nem... Pro bem. Nem pro mal. Não tem poder sobre isso. Isso é bom. Porque nós temos um alto poder de estragar tudo. Não é que... É engraçado que o jogo de cintura... Tem muito a ver com isso, né? Lidar com a auto-sabotagem. Né? Eu digo que eu sou excelente com a auto-sabotagem. Eu sou... Experte. Profissional. É... O jogo de cintura é isso. Você lidar com as suas fragilidades. Com... As suas emoções. As suas dores. Seus traumas. E tudo isso. Você sentar e ter que escrever esse texto. Diante de tudo isso. Com todas... Sabe? Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui... E aqui... O que é interessante... Que olha... Ele está ultrapassando o obstáculo. E eu vejo você ultrapassando esse obstáculo. Que pode ser uma dor sua. Que pode ser uma dor sua. Um trauma. Uma vergonha. Que Deus disse. Que eu estou fazendo um milagre através da tua vergonha. É a sua vergonha que vai criar o milagre. Olha. E aí ele vem. E ele está ultrapassando com a caneta. Ele escreve. Já notou como até as crianças bem pequenas mudam o jeito de falar de acordo com o que pretendem? Como percebem que seu desejo pode ser satisfeito se souberem cativar os mais velhos? E como se comunicam de forma diferente na presença de estranhos? A criança, ela tem essa sedução. A minha filha mesmo, né? Ela sabe bem agradar quando ela quer alguma coisa. Essa noção de que é preciso mudar a linguagem para atingir os objetivos. Nos acompanha a vida inteira. E à medida que frequentamos vários ambientes. Mais nos convencemos de que nosso sucesso tem muito a ver com nossa linguagem. Por isso, ela passa a ser nosso instrumento de sedução. Então, lembra do bebê? Deus está me mostrando o seguinte. Esse bebê aprende a chorar. Toda vez que ele chora, a mamãe vem. Ou o papai, né? Mas a mamãe, né? Vem para dar uma má. Vem para ver o que está precisando para dar um colo. Só que Deus está falando. Independente de você pedir o auxílio dele ou não, ele vem até você. E eu tenho certeza que ele te livrou de coisas que você nem pediu. Você também nem viu aquele perigo, né? E ele te livrou. E essa manta, essa coberta, isso vem independente de você solicitar ou não. Porque a mãe vem e ela sabe do que o filho precisa e não espera o filho pedir. Claro que Jesus quer, bata e peça, né? Também temos essa noção quando escrevemos. Sabemos que a redação do e-mail para os amigos não pode ser a mesma do trabalho acadêmico. Que o manual de instrução não segue o padrão do artigo científico. Mas se é fácil fazer os ajustes na linguagem oral, na escrita, a tarefa complica. Como conseguir o tom do texto, principalmente se ele for dirigido a pessoas de níveis diferentes? Como fazer uma exigência sem parecer descortês ou arrogante? Isso sem falar em todas aquelas dúvidas que surgem na hora de escrever. Se você não domina algumas regras gramaticais, não deixe de produzir seu texto por causa disso. É só ter o jogo de cintura e procurar formas alternativas. É, tá me vindo uma coisa à cabeça. Pera aí. Tem muita gente que chega em mim, principalmente quando é o lançamento do livro, ou ali um pouco depois, né? Conversando com uma pessoa ou outra. Pessoas que ainda não publicaram o seu livro, tem vontade de publicar. E que assim, tem um milhão de perguntas. Querem fazer um milhão de anotações. Querem ter muita certeza, isso e aquilo. Olha, eu vou dizer. Se depender disso, você nunca vai conseguir. Depender de todas as suas anotações. Todas as suas exigências. Tudo que você acha que você tem que estar completamente preparado pra isso. Não vai acontecer. Não vai. Não vai. Porque eu mesma, eu só consegui começar a escrever a partir do momento que eu me desapegui das minhas expectativas. das minhas cobranças internas, né? De que a história tinha que começar assim, assim ia ser o meio, assim ia ser o final. Não. Qualquer coisa que você for fazer, as coisas que eu tava pensando antes de mim, não saem da forma como você planejou, né? Bom, eu tinha planejado algo pra hoje, a pessoa demorou pra me responder, eu já achei um monte de coisa, a mente trabalha pro lado negativo, sempre, né? E nem era nada daquilo. Você faz um plano, Deus faz outro. Às vezes, o teu plano é o mesmo que o de Deus. Só que a forma que vai acontecer vai ser diferente. Então, pra quem quer escrever, escrevendo. Como que eu aprendi sendo mãe? Sendo, né? Eu já falei aqui, né? Que eu sou mãe solo, que eu não tinha ninguém pra me ajudar e que quando eu fui trocar a primeira fralda, não tinha ninguém ali. Eu fiquei morrendo de vergonha, sabe? De fazer aquilo pela primeira vez. Eu tinha 38 anos, mas não sabia pra curar o umbigo da minha filha. Tudo, enfim, foi fazendo. Se você não domina algumas regras gramaticais, não deixe de produzir seu texto por causa disso. É só ter jogo de cintura e procurar formas alternativas. Aqui ele fala do interveio porque isso aqui gera bastante dúvida, né? Quanto ao português. Aqui ele fala é interveio ou interviu. O certo é interveio. Você pode substituir o interveio, se você não sentir a vontade com ele, com outra expressão, com outra palavra. É o que ela tá dizendo aqui. É isso. Então, hoje a mensagem pra você qual é? Tenha jogo de cintura. Lembrando que você é esse bebezinho, que você não tem poder nenhum. Que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. O tempo inteiro. Como eu disse, eu vou fazer o short de fé junto. Vamos ver o que Deus vai falar. Fale, Deus. Fale conosco. Meu Deus, muito obrigada por esse momento. Que o Senhor venha estar falando aos nossos corações. Eu vou falar o que o Senhor me pedir e eu me faço de instrumento aqui. Não sou uma pessoa perfeita. Não espere ser perfeito pra falar de Deus. Isso aqui me fortalece muito. Sou uma pessoa cheia de cicatrizes, cheia de traumas, cheia de falhas, né? Cheia de dúvidas. Mas eu tenho uma vontade, eu tenho uma sede de Deus, sabe? Uma sede. Sabe uma coisa que eu descobri há pouco tempo, né? Assim, porque eu sou de origem católica, não praticante. E toda vez que eu praticava é porque eu buscava. Eu queria muito. Os meus pais nunca fizeram questão. Então, era chata de insistir, de levar pra igreja. Eu tive momentos que eu queria ser freira. Não aconteceu porque eu preferi ser bailarina, porque eu sabia que não ia aceitar uma freira que dançasse balé, né? Tipo, noviça rebelde. Essa era eu. Era eu. Eu queria ser peteira e bailarina ao mesmo tempo. É o meu sonho lá dos 11 anos. Eu gosto de falar assim um pouco que edifica. Eu creio que edifica. E aí, o que que eu descobri tem pouco tempo? É, descobri isso na igreja evangélica, né? Hoje eu sou evangélica, né? Qual que foi a diferença pra mim, né? Da igreja católica pra igreja evangélica? O direcionamento, o apoio, a proximidade de vida a vida. Sabe? Isso fez uma grande diferença. Uma grande. Eu já conheci a igreja evangélica e eu fiquei entre três pontos pra dizer pra vocês. Budismo, igreja católica, igreja evangélica. E uma hora eu vou fazer um testemunho pra falar sobre esses processos. Mas teve um momento que eu tentei voltar pra igreja católica. Mas depois que você tá numa igreja evangélica e você sente aquele vida, a vida é muito, muito diferente. É proximidade das vidas, é testemunho, é aquela liderança saudável que tem. Às vezes tem alguma coisa ou outra que você não gosta, né? Mas na maior parte é boa. Tem o discipulado que é muito bom, né? Quando eu tentei voltar pra igreja católica, não tinha esse vida a vida. E aí, nossa, é uma coisa muito fria, sabe? E é tão semelhante a alguns relacionamentos superficiais, sabe? Qualquer tipo de relacionamento pode ser superficial. Pai, filhos, marido, mulher. Pode ser algo de fachada, sabe? E a coisa que eu aprendi que Deus quer que eu fale é... Aprendi... Mas ainda caio, ainda falho, tá? Ainda tô aprendendo, porque isso é recente. Eu não sou boa nisso, não. Ainda tô mais na auto-sabotagem mesmo. Aprendi a orar antes de fazer algo. A orar antes de decidir algo. A orar antes de falar algo. Mas ainda falo sem pensar. Quer dizer, o diabo ainda me domina muitas vezes nisso. Através do quê? Das minhas emoções. E, através disso, a gente fere as pessoas. A gente se fere. A gente, em vez de edificar, a gente destrói. Não sei se vocês ouviram que eu falei das muitas águas. As muitas águas não podem apagar do nosso amor. Enfim, é o nosso amor com Deus, né? Essa música também é usada em casamentos. Isso também pode ser marido, mulher, porque é esposo, Deus no meio e esposa, né? Daí fica o cordão de três dobros. Também tem a música da Aline Barros, que é muito linda. Mas, a princípio, o primeiro amor somos nós e Deus, né? Você assume Jesus na sua vida e aí todos os outros relacionamentos seus serão saudáveis, serão bons, né? E quando você aprende esse relacionamento saudável com Deus, você vai ensinar as outras pessoas, né? Como eu estou aprendendo ainda e estou te ensinando aqui que você faça isso antes de qualquer coisa que você fale, que você faça, que você decida. E vai ter duas forças te comandando e uma delas será a sua decisão. Agora, como eu disse, né? A gente falha. A gente falha. Você já fez. Aí você da próxima, você pede direcionamento, né? Porque não dá para pagar aquilo que você já fez, né? O que você já fez, feito está, né? Agora, Deus, o que que ele faz? Porque assim, eu já tive momentos assim, bem dark, bem escuros assim. Eu com Deus. Como que você pode ter um momento escuro com Deus se Deus é luz? Porque Deus me dizia assim, eu já te perdoei, você que não está se perdoando. Eu já te perdoei. Bora, sabe? Vamos indo. Tenta de novo, agora vai dar certo. Entendeu? Só que às vezes a gente não se perdoa. Então, a partir de agora, toda vez que... Vamos ver o que Deus vai falar. Que Deus te abençoe. Jeremias 23. 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se e alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Meu Deus. Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. É isso. Aqui ele fala no 22, que eu vou ver para vocês. É, mas se tivessem estado no meu conselho, não teriam feito ouvir as minhas palavras. Ao meu povo, eu teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. É isso. Deus te alcançou. Você está longe, mas Deus te alcançou. Ou você se colocou longe. Eu falei do cordão de três dobras. Escuta a música da Aline Barros, né? Só que esse cordão de três dobras também se refere a tudo que nós vamos fazer. E Deus está me emocionando assim, qualquer contato com qualquer pessoa que você tenha. Não só com uma esposa. Ai, mas eu sou solteira, eu não sou casado. Mas se você entra em contato com um amigo, você... Oi, tudo bem, fulano? Oi. Tem algo no meio que você não vê. O espiritual está no meio. E daí fica você, o amigo e essa parte do meio espiritual. Ele fica correndo, é um fluxo. Ele faz assim, ó. Saudade de dançar, eu dançava lá. Enfim, né? E aí, isso aqui está correndo. Eu estou aqui e você está aí. Também estamos aqui no cordão de três dobras. Porque existe uma energia espiritual entre eu e você. Agora, se nós tivermos um contato pessoal, nós nos encontrarmos pessoalmente, olhar olho no olho. Para você... Nós nos olharmos olho no olho, também seremos um cordão de três dobras. Porque haverá uma energia passando. Se nós nos... Manda o WhatsApp. Oi Melissa, tudo bem? Também a energia. Enfim, qualquer momento. E o que que Deus falou? É loucura as coisas, mas Ele fala. Escuta. Só escuta. Às vezes, essa energia que está passando não é de Deus. Esse cordão que se formou de três dobras pode ser diabólico. Pode ser satanás que está ali no meio. É nítido. Quando Deus está no meio, é dois sócios. Você e seus sócios. E Deus está fluindo ali no meio, entre vocês dois. O negócio, ele vai sendo construído. Ó. Quando você e sua namorada, sei lá. Estão lá. Nem precisa falar nada. Nenhum dos dois não fala nem nada. Não precisa falar. A energia está falando lá no meio. E quando isso não é Deus, o que começa a acontecer? Destruição. 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 É isso. É nítido. Então, repara. Quando começam a acontecer as destruições, é porque você trocou Deus pelo inimigo. Que ele é o sabotador. Ele é o destruidor de tudo. Então, esse é o mau caminho. Esse é o mau caminho. Mas também, abandonar o que? Os pecados. Os pecados antigos. O mesmo modo de se comportar sempre. O mesmo modo de reagir sempre. De falar. De... Enfim. Eu quero, eu queria muito fazer hoje um vídeo para vocês para falar como é que as pessoas se relacionam no Japão. Que isso chegou até aqui também, né? É o modo do mundo, né? Mas ainda vou falar sobre isso. Porque as coisas chegam primeiro lá no primeiro mundo, né? Depois chegam aqui. Quando eu saí do Brasil para ir para o Japão, que isso foi em julho, eu acho que eu saí mais ou menos 31 de julho, por aí. Ou 30, 29, alguma coisa assim. É... O Brasil, ele era bem mais conservador. Não bem, né? Mas perante hoje, era bem conservador até. Em questão de relacionamentos. E quando eu cheguei no Japão, porque, né? Ela já estava abrindo todas as coisas, relacionamentos. Bem moderno, assim, o modo das pessoas se relacionarem. Eu... Fui ficando chocada, sabe? Com tudo aqui. Mas hoje vendo... Agora eu não sei como que eu estava no Japão hoje. Já deve ter aberto mais ainda, né? Eu tive um relacionamento, né? Meu primeiro relacionamento, né? Durou quase oito anos. E um dos fatores de destruição foi isso. Essa... Modernidade que entrou no relacionamento. Não através de mim, mas através da outra pessoa, né? Então, assim... Aquilo eu não aceitei. Aquilo... Esse foi o ponto final. É... Daí ele diz... Ocultar-se-ia alguém esconderijo? De modo que eu não o veja... Você está escondendo algo de Deus? Está escondendo o que? Um mau caminho? Um pecado? Ou você está se escondendo de Deus? Você está procrastinando para ir à igreja? Para se batizar? Enfim... Você está se escondendo ao que diz a palavra hoje. Você está em um esconderijo. Mas você pensa que Deus não está te vendo. Ele está te vendo em todo tempo. Ele vê tudo o que você faz. E aqui ele diz... No final... Porventura não encho eu os céus e a terra. Então... Deus enche, né? Ao mesmo tempo... O que está falando aqui? Que lembra que você é o bebezinho indefeso? Me sinto fraco, sabe? Me sinto desprotegido. Estou sem essa coberta. Mas é Deus que vai trazer. E é muito angustiante você ter essa sensação de que você não tem o controle sobre as coisas. E Deus, Ele gosta de fazer isso para testar a nossa fé. Você não tem mesmo o controle sobre as coisas. Não tem. Você não sabe como vai ser. Você não sabe quando. Você não sabe onde. Não sabe mesmo. E Ele testa a nossa fé. como Jó, né? Ele não sabia. Ele não sabia que Deus ia dar tudo para ele em duplo. E ele ficava sofrendo. Ainda com as acusações, né? Então, isso aqui é também. Você não pode se esconder do propósito que Deus tem para você. Do amor de Deus, sabe? Deus está te vendo. Deus enche os céus por você. Enche a terra por você. Deus te ama imensamente. É você que não se ama. É você que se sabota. É você que se machuca. Mas Deus está aí para te ensinar. Ensinar. Sempre é tempo. Sempre é. Daí, sei lá. Será que dá para juntar as duas coisas? Porque aqui Ele fala. Tenha jogo de cintura. Pule. E às vezes você tem que pular algum pecado. A gente não tem controle sobre as coisas, né? A gente precisa confiar. A gente precisa pedir direcionamento de Deus. Sabe? Eu vi José com aquela mulher, né? Que queria dormir com ele. Uma mulher devia ser muito bonita. E em que momento que ele conseguiu parar e dizer não? Né? Eu acho que... O que que é santidade? Santidade é você buscar o direcionamento de Deus. Não é ser perfeito. Porque você vai cair. E aí Deus vai te levantar e dizer eu te perdoo. Sabe? Por que que muita gente não volta para Deus? Porque diz... Eu não tenho jeito. Eu já caí. Eu não vou levantar mais. Né? Eu... Participo de... Do movimento que eu escolhi esperar, né? E assim... Quando eu conheci esse movimento foi em 2010. Só que eu ainda fui teimosa, né? Continuei errando depois. Mas assim... Quando eu conheci, o que que me veio à mente? Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha chegado no Japão. Eu tinha... 29 anos. 29 anos. O que que eu vou escolher e esperar? Não tem nada a ver. E eu fui no... Eu fui numa palestra. Eu fui privilegiada. Eu... Eu assisti uma palestra. Uma amiga minha me levou. Ela tava sempre falando de Deus comigo. Só que... Enfim... Aí fui... E na minha mente era assim... Não... Mas uma pessoa que caiu... Uma pessoa que... Que... Né? Que não esperou o casamento. Que não é mais virgem. Não pode... Não tem como escolher esperar. Não tem como... Uma pessoa de 29, 30, 40, 50... Escolher, esperar, escolher, estar em Deus. Escolher... É... Buscar a santidade. Porque... Eu atrelava a santidade... A virgindade. Eu atrela... Eu... Eu... Na minha cabeça... A santidade... Era... É... Aquele tecido que... É... Que diz que... Um homem ou uma mulher... Aquele tecido fininho que tem do homem... Que tem da mulher... Que diz... Nós nunca nos relacionamentos... Nos relacionamos sexualmente. Nós somos virgens. Só que... Isso não é santidade. Né? Isso é um tecido do teu corpo. Né? É... A pessoa pode estar dentro do casamento e... Não ter santidade. É... Aquele filme... É... Aquele filme... Aquele filme... Aquele filme... Ai, Deus... Fireproof. Prova de fogo. Ele mostra bem isso. Eles estão casados... Ele não tem um amante... Ele não tem outra mulher... Mas ele é infiel com ela. Né? Porque ele é viciado... Em pornografia. E é um dos motivos que come o casamento. Ela diz... Eu não vou competir com isso. Né? E que ela começa a ficar fria e se afastar dele. E daí... Eu acho que sempre tem um momento que é o... Que é o... É um dos... Dos frutos do Espírito Santo, né? O autodomínio. Né? Então... Sei lá... É... A pessoa que... Que... Que é... Sei lá... Cleptomania. Né? Tem pessoas que são riquíssimas e... Tem mania de... De roubar. Então... Que vai ter... Autocontrole. Tem vários vícios. Né? Vício do cigarro. Que é autocontrole. Não vou... Ah! Hoje é 1º de Agosto, gente. Eu não falei do Agosto Branco. Aí, ó... Deus entrou no vídeo pra falar pra você. É... Aconselha alguém a parar de fumar. Pare você de fumar. Né? Tenha autocontrole. Então, assim... Pra você caminhar com Deus... Se você não tem autocontrole... Tem que ter autocontrole. Domínio próprio. Né? E, às vezes, entender que a tua vontade... Não é a vontade do Senhor. Deus me mostrou outra coisa. José. José não queria estar com Maria. Por quê? Poxa... Ele tava noivo dela. Parece grávida. Sabe? Ele vai ter que ser pai daquela criança. E não é dele. Não é do sangue dele. Sabe? E aí... Claro que gera boato. Gera o quê? Uma mulher que... Maria, sim. Eu não vejo Maria como bem falada. Santa. Todo mundo achava que ela era pura. Não. Todo mundo achava que ela era impura mesmo. Que ela merecia morrer apedrejada. Sabe? Daí o anjo fala com ele. José. Volta, José. E naquele momento ele tem que seguir ou o coração dele que diz... Não, mas olha só. Essa situação não é boa. Aos olhos dele, né? E aí até que ele obedece o anjo, né? Então... Tudo isso é sua intimidade com Deus. Eu vou, eu não vou. Eu fico ou eu vou embora. Eu entro nesse negócio ou não entro. Né? Agora uma coisa certa. Não dá para se esconder porque é o que ele já disse. Não dá para se esconder. Até porque ele fala... Eu tenho certeza que ele fala isso. Eu enchi o céu e eu enchi a terra por causa de você. Por causa de você. Agora você vai se esconder? Alguma coisa ele... Ele... Sabe? Preparou para você. Ele diz... Enchi o céu e enchi a terra. Abandona os teus caminhos porque eu enchi o céu e enchi a terra. Por causa de você. Porque você é o meu filho amado. Como filho pródigo que volta. Mas é claro que sempre tem um irmão mais novo. Sempre tem alguém. Que vai ficar de cara feia. Que não vai gostar das suas mudanças. E que até vai te aconselhar. Sabe? Fuma mesmo. Seja promíscua, promíscua. Sabe? É... E não tem nada de Deus. Nada disso. Que é o que Deus disse outro dia. Faça a sua escolha. Faça as suas escolhas. E ali o que Deus está dizendo é... Você não pode se esconder. Você não pode ficar em cima do muro. Se você escolhe o pecado, você assume esse pecado. Você entende isso. Você rejeita Deus. Rejeita Deus publicamente. É melhor do que morno. Porque vomitar-te aí da minha boca. Entendeu? Assume o teu caminho. Tchau. Vamos vocês. Mas que Deus te abençoe. Tenho certeza que Deus vai te ajudar em tudo isso.